o pessoal tudo bom gente faz tempo que eu tô querendo organizar aqui essa mini hortinha que eu fiz aqui fiz o ano passado e eu plantei é vários pés de fava nela né aqui não tem outras verduras também mas eu plantei alguns pés de fava e agora a gente já me deu vontade novamente de limpar para fazer plantar outras coisas né ela tá cheia de fava né fava seca ó tem fava seca tem fava verde resumindo é os pés de fava ainda estão produzindo ainda né estão produzindo mas é se eu for deixar gente acaba não aproveitando esse espaço aqui e aqui gente esse pé de pera ele tombou né o ano passado eu mostrei nos meus vídeos é também já não lembro se foram passados já foi esse ano né no começo do ano ele tombou e caiu bem em cima aqui da da minha mini hortinha aqui e agora o que que eu vou ter que fazer eu vou ter que tirar parte dos galhos dele né dela da árvore é para para que o sol também penetre né se dá um sol não vai penetrar aqui e não vai adiantar nada eu vou tentar plantar então gente eu tenho muita coisa para fazer né vou começar hoje eu sei que não vou acabar é aqui por exemplo aqui ó é hora pro nobes né que o galho veio para cá também já faz dias que eu tô para cortar também tirar esses galhos e então hoje gente hoje chegou o dia dia é vamos lá então gente vamos lá vou pelo menos vou começar né eu vou posicionar aqui o meu celular para ficar mais fácil é vocês me ver né vamos lá gente eu peguei aqui o facão né hora pro nobes tem muito espinho é muito complicado a gente mexer com ele acho que é por isso que eu tô adiando tanto né é pra lá aonde ele laça bastante também eu já tirei já cortei mas por causa da fava é outro tipo de feijão aqui feijão de corda que eu tinha aqui eu não quis mexer para cá para não atrapalhar mas como já como eu disse já aproveitei bastante é então eu vou colher mais um pouco de pava né somente as verdes e fazer essa limpeza gente para eu poder aproveitar esse espaço aqui e plantar alguma coisa né porque aqui eu posso plantar no chão porque está totalmente cercado então as galinhas não tem acesso né vamos lá então vamos ver o que que vai dar para fazer tem que ir tirando aos poucos porque os galhos são muito perigosos né não dá para tirar de uma vez não vou tirar deixando aqui no chão e aí 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 bem pessoal os galhos daqui que eu queria tirar eu já tirei por enquanto né tem mais mas já estão os filhos maiores que estavam aqui e aí eu vou começar a cortar os pés de pava depois eu tiro esses dados aqui é muito complicado porque machuca demais tem que pegar assim tem que olhar onde pega né porque isso tem espinho então a gente tem que pegar no meio assim ou na ponta assim prestando muita atenção para não se machucar gente olha o amaranhado que isso aqui se tornou olha a grossura dos pés de de fava ó tá vendo isso aqui é um pé de fava e eles ficaram muito grossos né ficaram cipós muito grossos até para entrar aqui é difícil porque é é enrosca tudo na cabeça da gente ficou baixinho né é devido a a queda da 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 pera da pereira então ficou baixinho então vai ser muito difícil eu conseguir é trabalhar lá embaixo mas eu tenho que tentar né se eu não tentar eu não vou conseguir mesmo deixa eu ajeitar aqui gente não dá nem para ficar em pé aqui não sei como que eu vou me ajeitar aqui tá muito complicado nossa nem sei por onde começar é esses pés de fava eu vou cortar e esperar esperar a fava secar né porque eu não vou ter como tirar eu vou ter que cortar esperar uns dias né que as folhas vão murchando vão secando e aí sim aí vai é eu vou ter mais clareira tem uma clareira aqui dentro então vamos lá gente eu vou deixar acho que esse pé aqui que eu mostrei ou qualquer um né não tem problema mas eu vou ter que tirar a maioria gente eu também não até tiro com um certo pesar mas se eu não fizer assim eu vou perder essa área aqui né então eu não quero perder não quero aproveitar e tirar um pouco dos galhos da pera pra poder mexer aqui pelo menos ficar em pé né que eu não tô conseguindo nem ficar em pé aqui vamos lá gente vamos lá gente vamos lá gente vamos lá gente o pacão pode não cortar mas se bater no dedo da gente ai 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 ele não está bom de corte não mas se bater na mão ou no dedo é um problema poder estar muito na beirinha da cerca é ruim porque se a gente for encostar muito assim embaixo da cerca pronto bom pessoal pelo menos a farba eu já cortei só deixei um pé para não acabar totalmente mas os outros eu cortei então agora o que vai acontecer os galhos e as folhas vão murchando vão murchando vai ficar mais fácil para eu puxar e deixa eu olhar bem se eu tirei todos tirei agora gente eu vou ver se eu consigo ir tirando os galhos da pera pelo menos um pouco não vou cortar toda ela mas pelo menos um pouco eu tenho que tirar gente o sol já está até entrando aqui e tem uns galhos da para a nobre também cheios de espinho não tem nada não logo logo eu vou deixar essa área aqui em um ponto que que dê para plantar gente ali do lado onde está a minha horta de vasos de vez em quando as galinhas conseguem entrar lá e quando entra quem crie galinha sabe como que é né elas fazem estrago elas tanto sistam como elas comem né alguma coisa que elas interesse para elas de vez em quando isso acontece elas entram lá e o que eu plantei hoje elas comem no dia seguinte esse dia mesmo gente eu plantei é eu colhi agrião tirei as as raizinhas né já era um agrião que eu havia comprado no mercado e tirei as reizinhas e plantei então eu até acho que eu até mostrei não sei se eu mostrei em vídeo o dia que eu colhi ou se eu perdi o vídeo nem sei porque acontece tanta coisa aquele agrião já estava bonitinho né já nasceram as primeiras folhinhas novamente né porque eu já havia replantado conseguiram entrar lá não sei se foi daqui se foi galinha do meu irmão eu não sei ciscaram todinho os meus vasos acabaram com meus meus pés de agrião e aqui pelo menos é uma área que eu controlo mais aqui não tem como elas entrar gente eu não estava conseguindo ficar em pé aqui já estou conseguindo gente eu vou dar uma saídinha no vídeo eu mostro para vocês o andamento eu saio daqui eu gravo sozinha né então é tudo que tem que ser eu mesma na hora de dar pausa na hora de continuar olha gente como que já abriu aqui já estou conseguindo ficar em pé porque eu não conseguia tinha que entrar agachado aqui aqui é a minha entradinha né eu entrava agachado tinha que permanecer agachado agora não agora já consigo entrar em pé isso aqui já são as as ramas que eu estou tirando e vamos lá vamos dar continuidade a essa essa limpeza aqui aqui Vamos lá. Vamos lá.